O seu jornal começa agora com a mobilização de trabalhadores. Hoje é dia nacional de luta dos servidores. Trabalhadores em greve fizeram um grande ato na esplanada dos ministérios. Os servidores do Supremo Tribunal Federal também aderiram ao movimento. Eles reclamam que estão sem reajuste salarial há seis anos. A paralisação dos servidores do STF tem início a partir da meia-noite desta quarta-feira. De acordo com o Sindijus DF, o sindicato que representa a categoria, mais de 20 mil trabalhadores da Justiça Federal de todo o país estão sem reajuste salarial há mais de seis anos. A nossa última lei aprovada foi em 2006. Nós temos um projeto desde 2009 no Congresso Nacional tramitando e que até hoje não teve o seu desfecho. Por isso, os servidores do Judiciário entram em greve aqui no Distrito Federal a partir de amanhã, até das zero horas do dia 1º de agosto. O presidente nacional da CUT também participou da negociação entre servidores e governo. Wagner Freitas se encontrou com o presidente do Supremo, o ministro Ayres Brito, mas não houve acordo. A greve começa 24 horas antes do início do julgamento do Messalão, mas os servidores garantem que a paralisação não vai atrapalhar o trabalho dos ministros. Nós acreditamos que os servidores já cumpriram a sua parte nesse processo, prepararam as peças, auxiliaram os ministros e que agora quem julga é ministro.